Olá estranhos, eu sou Kenny Nogueira e está no ar mais um Atelier Gourmet. Hoje eu ainda estou aqui no esquema cenário novo, agora com mais alguns itens e também cozinha. E porque ainda estão invadindo a minha cozinha, então eu vou ter que me virar uns 30 para fazer essa receita. Então a receita que eu vou fazer hoje é justamente um pastelão de forno, que é uma receita muito simples para fazer, rapidinho que você pode fazer, é uma boa pedida aí para que você possa fazer um lanche da tarde. Roda a vinheta aí para a gente ir para essa receita. Para essa receita você vai precisar de calabresa, meia cebola, o meio tomate sem pere, queijo mussarela, uma gema de ovo, massa para pastão e sal e pimenta a gosto. Primeiro passo que você tem que fazer é cortar a calabresa em cubos pequenos, em pedaços pequenos, em cubos. Você pode, eu cortei aqui em rodelas, mas você pode aí cortar em cubos pequenos. Corta também, pica bem também a cebola. Então, tire a pele do tomate. Um detalhe importantíssimo, você pode escolher o ingrediente que você preferir ao seu gosto, mas tenha cuidado de não colocar ingredientes que solte muito líquido, porque aí com certeza a massa vai abrir, você vai ter dificuldade em manter a massa fechada. Então, tome muito cuidado com esses ingredientes que você for escolher, escolha sempre ingredientes que não solte tanta água. Faça essa mistura, mistura tudo. Em segundo momento, o que você vai fazer? Você vai abrir a massa no tamanho exato da sua assadeira, o tamanho que você preferir. Eu coloquei aqui mais ou menos uns 30, 40 centímetros. Corta a massa, abre a massa e você vai fazer uma leve camada de queijo mussarela por baixo. E aí você vai colocar o tempero, o orgulho, a mistura que você preferir. Então mistura, coloca lá toda de forma que fique deixando espaço, tanto pelas laterais quanto para o fundo, a fundo e atrás, para que você possa fechar devidamente o seu pastel. Em terceiro momento em que você, você vai fechar o pastel. Então você vai envelopar, a primeira coisa que você vai passar, você vai passar um pouco de água nas bordas para que você possa chegar e colar o pastel. Então você vai, como se você estivesse embulhando um presente. Você vai envelopar, embrulha para um lado, embrulha para o outro, fecha direitinho, passa bastante de água para que você possa amudecer as bordas e aí ela possa grudar. Você unça a pijudeira e coloque ela em cima. Tem gente que prefere colocar também, além de untar com óleo, você pode também colocar papel manteiga e untar da mesma forma. Eu não usei dessa maneira, eu usei da forma meio que brutal mesmo. Então coloquei lá, cubra com papel alumínio e leve ao forno por 15 minutos. Essa temperatura vai depender muito do seu forno, da potência, da forma do seu forno. Então, mas deixe mais ou menos os 15 minutos em fogo médio, aí só para que ele possa cozinhar a parte interna do pastel. Então, coloca lá, separa a gema da clara, coloca lá, bate, 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 bem batido até e deixa separado. Passados 15 minutos, tira do forno, tira o papel alumínio, o que você vai fazer? Você vai untar o pastel com a gema do ovo, untar para que ele possa pegar um pouco de cor. Quando a gente estiver bem torradinho, leva para o forno, tira e é só servir. Esse aqui é o nosso pastelão de forno. Muito simples de fazer, muito rápido de fazer. É um belo do lanchão para você receber seus amigos e para matar sua fome no meio da tarde, né? Então é isso, minha gente. Esse aqui é mais um ateliê gourmet, uma receita simples, fácil, rápida de se fazer. Então, minha gente, não se esqueça de se inscrever no canal, acompanhar os outros vídeos do canal, veja a receita completa lá no blog, deixe tudo na descrição aí. Então é isso, deixe seu recado, faça sua receita. Até a próxima semana, um grande abraço. Tchau! Tchau! Tchau!